A Márcia tem 63 anos, trabalhou a vida toda na parte administrativa de escolas. Já estava aposentada há três anos, mas cansou de ficar parada. Em casa, quando você aposenta, você para a sua vida. Você fica louca para aposentar, mas automaticamente, com o passar dos dias, vai diminuindo e cai a rotina. É televisão? A televisão é celular, até que eu vi que não era isso, que eu precisava voltar para o mercado. Quando comunicou à família, eles acharam que ela estava ficando doida. A reação todos não queriam, mas para quê? Você já trabalhou há quanto tempo? Agora eu falei, não, eu quero voltar, eu estou sentindo falta e a gente precisa disso, desse contato, dessa convivência com outras pessoas, senão você se isola. De cliente, a Márcia passou a operadora de caixa neste supermercado. Fez a seleção e em dez dias estava trabalhando. E ela não achou difícil a readaptação ao mercado. Eu fui lá no administrativo, levei o currículo, participei de um curso e com, olha, questão de exame médico, documentação, dez dias eu já estava trabalhando. Para um idoso, ser atendido por outro é animador. Ótimo, melhor coisa. As pessoas mais idosas são experientes e a experiência é o que conta no mercado de trabalho. Márcia fala que no começo as pessoas estranhavam. Eles começavam as conversinhas na fila, aí sempre tenho mais corajoso. Perguntava a idade, agora não, hoje eles já acostumaram, chega, me cumprimentam. Há um ano, o supermercado aqui que a Márcia trabalha decidiu aumentar o limite de idade para a contratação. Hoje tem 100 vagas abertas e para todas elas pessoas com mais de 60 anos podem se candidatar. São oportunidades para repositor de hortifrute, padeiro, açougueiro e caixa. A analista de RH diz que os idosos que entraram recentemente têm se destacado. Quesito de pontualidade, atividade, atendimento, eles trazem uma bagagem enorme para a gente e se desempenham na proatividade. Estão sempre dispostos a aprender, estão com a gente e trazem muito conhecimento. A Eline é supervisora direta da Márcia e pode confirmar. Ela tem sido excelente, sabe? Ela não tem falta, ela sempre chega no horário certinho, ela não tem atestado. Nove meses na empresa ela não tem nenhum atestado. E para nós está sendo maravilhoso. O governo de Goiás incentiva, por meio da Secretaria da Retomada, as empresas a contratarem idosos. De olho no envelhecimento da população e na escassez de mão de obra. Nós precisamos entender que 15% da população brasileira é uma população idosa. Então nós precisamos mudar essa mentalidade e trazer a sensibilização dos empresários para entender que hoje não tem mais aquele idoso debilitado, com dificuldades. Nós precisamos sanar esse preconceito. E o trabalho do governo do estado de Goiás é sensibilizar esse empresário. Obrigado. Obrigado.